Quem é essa maravilinda de hoje? Porque hoje é dia de dar banho em Malteza. Vamos ficar mais bela, belinha? Eu não tenho maturidade pra pet que faz pose pra foto. Se você tem um pet que ama caminhar sobre a grama, eu vou dar aqui algumas dicas pra aqueles carrapichos que ficam grudados na patinha do seu pet. Antes de começar o banho deles, você pega uma escova ou um pente e tenta tirar o máximo possível desses carrapichos. Tenta tirar o máximo que você conseguir e dessa forma você não vai nem machucar a sua mão e nem a pele do seu pet. O banho é dividido entre três etapas. Pré-lavagem, shampoo e condicionador. E o shampoo no caso de pets bem branquinhos, como a Belinha, é o clareador. Vamos secar essa bichinha rapidinho e escovar ela com uma escova de bolinhas nas pontas, pois a pele do Malteza é muito sensível. Ei, ei, ei. Calma aí, minha filha. Só tinha mais um carrapicho aqui? Tá acabando, tá acabando. Acabou. Vamos ficar amiga de novo, vamos? Vamos enfeitar essa bichinha, fazer os ajustes finais. Dúvida, Belinha, se enfiar no mato hoje? Tchau, tchau. Tchau, tchau.